Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Agora você vai acompanhar mais uma ação do Alerta Cidadão que está nas ruas trabalhando para melhorar a cidade de Macaé. Acabamos de visitar, juntamente com o vereador dos Matos e sua equipe, a escola municipal doutor Cláudio Moacir de Azevedo, aqui no Parque Aeroporto. Todos os protocolos sanitários, vereador, sendo aplicados aqui pela diretoria e por toda a coordenação do colégio, né? É, o colégio está trabalhando direitinho no cuidado com os protocolos. Mas nós identificamos algumas demandas e nós vamos encaminhar para as secretarias competentes. Melhor do que o discurso, sempre vai ser a ação, que nada resiste ao trabalho. Viu algum problema, senhor bairro? Entre em contato conosco pelo Alerta Cidadão no número 99-919-1302. 9-99-19-1302 é o número do Alerta Cidadão. Nós estamos nas ruas para fazer uma Macaé melhor para você.